Hoje eu tô muito contente, eu tô recebendo nos nossos estudos aqui da TV Direta um empresário bem-sucedido, mocoquense, e que ainda vai dar um presente pra cidade. Fora o presente que ele já deu, de ter instalado a empresa dele aqui, que gera dezenas de empregos na cidade, porque é Natal dele também. E eu gosto sempre de dar essas boas novas, porque dá um upgrade na cidade, né? A gente tem sempre que ter esperança e acreditar que o Mocóvara tá indo no caminho certo. Seja bem-vindo, João Batista Ferreira. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Também é um prazer te entrevistar. Eu confesso que eu tive que estudar um pouco sobre a tua empresa. Eu falei, gente, Mocóvara tem uma empresa dessa e nós temos que divulgar de verdade. Na verdade, eu o convidei porque ele queria fazer, ele tá organizando um evento que eu queria divulgar o evento, né? Mas eu queria contar um pouco a tua história antes da gente falar do evento. Você nasceu em Mocóvara? Nasci em Mocóvara. E aí você deve ter feito a Eletroteca. Fez Eletrô. Fez Eletrô. Famosa Eletrô. Hoje em dia, o pessoal tá tendo agora as posições pra Eletrô, né? Eletroteca. E aí depois você fez engenharia. Depois fiz engenharia em São Paulo. E agora ele é sócio de uma empresa que é a Gemelo, né? Eu achava até que seu sobrenome era Gemelo, que é uma... que fabrica data centers, é isso? Exatamente. O que que é Gemelo? Gemelo é Gêmeos, né? É um nome espanhol. Ele vem de Gêmeos, que é Gemelo originária da Compaq. Ela foi comprada da Compaq. Então, é essa... Inclusive o símbolo dela, né? Que parece uma colmeia. É sobre essa questão de ser unido, né? Ser Gêmeos, né? Então, vem daí. Ah, e se é com relação a você e teu sócio, o Sidney, o Sidney ou não? Ou da empresa em si do trabalho? É da empresa do trabalho. O Sidney, na realidade, ele é o... O Fabiano. O Sidney Fabiano, ele que é o fundador da Gemelo. Certo. E eu tenho uma construtora em São Paulo também, né? Mas aí depois eu entrei na Gemelo e mantenho a construtora também. E aí, por causa da sua... de você ser nosso conterrâneo, você resolveu montar a empresa aqui em Mocopaq? Há quantos anos? Nós entramos aqui em 2015, né? Começamos em 2015, mas antes aí nós iniciamos em São Paulo, lá em Cotias. Depois que viemos pra cá, depois... Isso fazendo um trabalho até de convencimento, né? Porque o empresário, ele não tem só a questão da cidade natal. Tem que ter outros... A paixão, né? A paixão. Além da paixão, tem que ter a razão te levando pra... Tem que ter a razão, exatamente. Você tem que viabilizar o negócio. E Mocopaq, por estar também às margens de uma grande rodovia, aqui no sul de Mina, facilita a gente fazer essa questão de levar o nosso data center pra todas as partes do Brasil. Mas recentemente você foi pra um outro espaço maior, né, a Gemelo? Então, nós iniciamos aqui no Distrito 1, depois que fomos pro Distrito 2. Pro Distrito 2. Bom, e a Gemelo tem... Você me disse que tem 70 colaboradores. Exatamente. Estou, assim, nessa instalação de Mocopaq. De Mocopaq. De Mocopaq. Bom, eu fiquei, assim, curiosíssima sobre a tua empresa e tudo. E eu queria te perguntar, você vai participar e está organizando o Simpósio Tecnologia 5G. Vai, Gemelo. Olha só. 5G é uma coisa do futuro, gente, como isso, Mocopaq? Como que é esse evento? Então, a gente está trazendo pessoas aqui de peso, né, são pessoas... Vai estar presente aqui o Peigo, que é o CEO da maior empresa de data center do mundo, dono da Scala, é sócio da Scala, né. Vai ter o Spaca também, que é o presidente da BINC. O diretor da Anatel, que é o Carlos Zaretti, né. E o Paulo, que é um... ele é voltado mais para a área de varejo, mas está dentro dessa conexão, vamos dizer assim. Dessa abelha, né, dessa... Dessa abelha. E 5G, ele vem para mudar, né, mudar para melhor, né, essa questão da conexão. Da velocidade. Da latência, né, exatamente, da latência. Quer dizer, o tempo de chegar e de levar informação. Nossa, vai ser muito mais rápido, né. Ou o amanhã vai ser aqui agora. Ele vai possibilitar coisas que hoje não é possível, né. Ele possibilita, tanto no agronegócio, em todos os segmentos de negócio, dentro da indústria, dentro da área de medicina, essa possibilidade de você, até fazer uma cirurgia, você ter um tempo de resposta hoje de um milissegundo. Nossa, para a área médica vai ser um espetáculo, né. Agora, esse evento que vocês vão organizar aqui, dia 26 do 11, qual que é o público-alvo? Quem pode estar lá? Pode estar os empresários. É um público, é um público fechado, né, através de convite. A gente está esperando 150 pessoas. Certo. Mas a gente vai convidar pessoas que são pessoas formadoras de opiniões, dentro de todos os setores. Todos os segmentos. Todos os segmentos. Inclusive da área médica, né. Da área médica, da área da educação, né. Até, inclusive, nós estamos trazendo pessoas da área da educação, para trazer para eles também essa integração de todos os segmentos. Da área de comunicação. Da área de comunicação. Agora, fala para mim, João Batista, esse simpósio, ele vai abrir portas como o Pocap 5G, ou o simpósio é independente dessa abertura? Não, ele é independente. Existe, por exemplo, nós temos uma parceria com a Scala, e essa parceria com a Scala, que inclusive o presidente, que vai ser, vamos chamar, Cereja do Bolo, né, até que é o livro, né, você deve ter lido, Cereja do Bolo. E deve vir um investimento, a partir do ano que vem, aqui para a Mococa, na nossa empresa, de multiplicá-la por três. É essa a nossa... Que bacana, que boa notícia. Não, e fora o fato de Mococa receber pessoas desse peso, desse porte, eles podem olhar com um olhar diferente para a Mococa, né? Então, acho que a Mococa tem de estar, estar integrada, né, nessa questão de alta tecnologia, e também nesse meio, né, nessa integração, faz com que você respira outros ares. E você traz para a cidade aquilo que é importante. As pessoas vão se modificando, vão se melhorando, né, vão adquirindo alta tecnologia, vão adquirindo também velocidade nos seus investimentos, e a cidade, o Brasil, tem de integrar como um todo, né? É, o mundo, né? O mundo, integrar com o mundo. Você, que é mocoquense, que investiu no Mococa, que vai estar hora lá, hora cá, como que você enxerga o Mococa? Eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente. você é um empresário que tem grandes planos, bom, está certo que tanto tem, que você está trazendo e ganhando. Mas que recado você daria para os nossos comerciantes, prestadores de serviços, empresários, que às vezes acham, ah, Mococa, sabe? Dando esse upgrade mesmo. Eu acho primeiro que a nossa cidade, ela tem uma... ainda caminha para uma definição de identidade, né? Certo. Nós temos aqui uma formação técnica, que ela é importante. Às vezes nossos vizinhos, e eu falo isso com propriedade, porque antes de vir para cá, recebi proposta dos nossos vizinhos. Inclusive de Minas? Inclusive de Minas. Onde eles apresentavam, inclusive, a FATEC aqui, como sendo uma fonte de mão de obra, de alta tecnologia. Certo. Então, Mococa, ela tem que levar. Eu falo, eu sou o berço disso, né? É. Eu posso... Mococa tem que saber vender mais o peixe dela. Eu acho que ela tem que conjugar melhor as forças, respirar um ambiente mais positivo. Eu acho que isso é uma proposta mais positiva. As coisas... Eu, como empresário... Eu vou te dar um exemplo. Eu saí daqui cortando o cana, e aos 32 anos eu fui diretor de uma multinacional. Aos 19 anos eu saí cortando o cana, aos 32, diretor de uma multinacional. O que você acha que você teve oportunidade? Qual foi o grande diferencial da sua vida, da sua trajetória? Eu acho que é o trabalho, e você acreditar que você pode, estudo. Então, meu pai sempre disse, olha, você tem de trabalhar muito, estudar muito, para vencer na vida. É assim que funcionam as coisas. Não cai do céu, é trabalhando. E todo negócio tem os seus momentos, né? Você se colocar num gráfico, você vai estar lá em cima, vai estar lá embaixo. Mas você tem que ter uma média positiva. Isso é importante. Uma média positiva e um plano, né? E um projeto. Você tem que ter um projeto. Você tem que ter um projeto. O projeto tem um começo, meio e fim. É como o lavrador, ele prepara a terra. Só que ele tem uma variável muito alta, que é o tempo. Hoje diminui bastante. O que você usou da época que você estava na roça, para a sua vida promissora? Olha, eu tinha até um sonho, né? Eu lembro quando eu entrava naqueles caminhões de turma. E eu gosto muito daquela época. Para você ter uma ideia, hoje, eu geralmente, meu café da manhã é um almoço. Porque eu vim da roça e a roça se almoçava. Por nada de madrugada. Se almoçava muito cedo. E quando eu entrava no caminhão, eles brincavam comigo. Cadê o... Eu dizia para eles que eu ia ser empresário e engenheiro. Então, eles brincavam comigo. Olha, cadê o engenheiro? Cadê o empresário? Brincando comigo. E hoje eu estou aqui. Eu sou engenheiro, eu sou empresário. Somando todos os funcionários que eu tenho, eu tenho mais de 350 funcionários. Aqui em 70, em São Paulo um pouco. No Brasil todo a gente tem funcionários. E isso que é o meu grande patrimônio. Estudei muita gente. A gente sempre patrocinou a universidade para os funcionários. Que estão comigo. Pessoas que trabalham comigo há 30 anos. Então, eu acho que a motivação... Eu tenho um filho que é economista. Ele é coordenador do IBMEC no curso de graduação de economia. Ele sempre fala que toda nação precisa ter uma dificuldade para se unir. Eu acho que a gente tem que se unir em coisa boa. Sempre. E não precisa ter uma dificuldade. A gente pode conversar, ter divergência, ter contrapontos. Isso em todos os segmentos. Mas é importante que você tenha um marco, você tenha um norte. Todo mundo direcionar para aquele marco. Você imagina um barco... A deriva. Não, um barco... Umas pessoas remando para frente, outra para trás, outra para trás. Não tem como chegar. Você vai ficar a deriva. Então, eu acho que a grande força e o grande legado é quem comanda fazer com que todos caminham para uma mesma direção. Com diversas opiniões. Nossa, agora a tua história daria um bom livro, viu? Vou me atrever a me oferecer para eu escrevê-lo. Meu filho, eu tenho comentado às vezes. De verdade, daria um bom livro. Mas tem uma coisa que é fundamental. Qual que é? Eu acho, primeiro, que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Acho que a fé te move. A fé te leva. Então, se você acredita que você é capaz, se prepare. Se prepare e mãos à obra, né? Ah, sim. Não cai do céu. Não cai do céu. Eu acho até que Deus é muito bom para nós. Eu costumo dizer, olha, Deus já fez as mãos, os pés, a inteligência, use. Use, né? Já te deu de presente. Exatamente. Só tem gente que usa e tem gente que guarda. É, tem gente que guarda e às vezes, infelizmente, acaba se usando as pernas dos outros. Tá certo. Se alguém se interessar por esse simpósio de tecnologia 5G, tem algum contato? Tem algum como conversar com vocês? Ou é só convidados mesmo? Tem. Pode, pode entrar em contato. Ele pode entrar em contato na Gemelo, né? Ele pode usar o meu e-mail, inclusive, ou o meu WhatsApp, pode deixar à vontade aí. Tá certo. Então, tá aí no GC o e-mail da Gemelo, para quem se interessar a participar. E, olha, quando eu comecei a entrevista, falei que eu tinha a honra e o privilégio de entrevistá-la. Agora eu vou ratificar o que eu disse e dizer que multiplicou. Porque, olha só, aqui em Mopoca tem essas minas de ouro, né? Com essas pessoas maravilhosas que fazem Mopoca realmente movimentar a economia. E tem gente que nem sabe, né? Eu acho que minha função vai ser essa, divulgar essas coisas mais ainda. Nós estamos nos 27 estados. 27 estados. Esse final de semana, para você ter uma ideia, a Prefeitura de Recife, toda a região metropolitana, se hospedou, né? O data center, todos os computadores, storage, mainframe, foi instalado dentro do nosso data center. Ele é um data center seguro. Então, toda a Prefeitura de Recife, toda a região metropolitana, hoje está operando no nosso data center. Então, nós temos Campinas, Prefeitura de Campinas, a Câmara de Campinas, também está operando no nosso data center. O projeto Cirus, aqui do CNPEN, desculpa. Desculpa. Onde? Cirus, que é o CNPEN. Aham. Também lá opera todo o sistema de computação deles dentro do nosso data center. E aqui em Mopoca? Esperamos colocar aqui em Mopoca também. Vamos colocar. Não tem o data center em seu Mopoca ainda? Não tem, não tem. Eu acho que até Mopoca, ela pode se integrar. Porque hoje a informática, ela não só desburocratiza, mas ela também traz segurança. Eu até, se você me permitir, não sei se o tempo é possível. Pode falar. Nós temos uma experiência lá em Sergipe, é o menor estado do Brasil, da federação. Nós fornecemos um data center para o TCE de Sergipe. O menor estado de contas. E ele comentou que ele demorava em torno de 15 anos para checar as contas de um prefeito. E muitas vezes o prefeito tinha morrido. Hoje já faz online. É em tempo real. Em tempo real. Não é só a questão de você pensar em erros, mas também ajudar na administração. E a informática, ela encurta esse caminho. E também é encontrar o erro e dar tempo de consertar, né? E dar tempo de consertar. Não é só encontrar o erro para acusar, mas para consertar o erro. Exatamente. Então, hoje a gente tem... O Brasil precisa se conectar, precisa se informatizar. Qual que é a maior empresa que vocês têm em data center de vocês, assim, que a gente poderia citar? Aqui no Brasil, acho que todas são importantes, né? Seria, eu vou dizer... Nós temos, assim, a Embraer, uma empresa muito grande, mas temos o estado de Goiás, que roda inteiro no nosso data center. Temos o estado do Mato Grosso também, que roda inteiro no nosso data center. TCEs, Brasil todo, Roraima, o Acre também roda no nosso data center. Então, acho que todos são importantes. Agora nós estamos levando, vamos levar também para a Colômbia, para o Chile, para o México e também para a Inglaterra. Hoje o nosso... Vai ter o dedinho de uma foca lá. Nós temos um data center que é emissão crítica. Ele não pode... Você tem uma ideia, o nível de tecnologia que ele embarca. A falta de energia é considerada em 4 milissegundos. Então, ele não permite uma falta de energia maior ou igual a 4 milissegundos. Você imagina a tecnologia que está embarcada nesse projeto. Nós somos o líder no mercado. Nós somos líder e somos também pioneiro em colocar essa tecnologia. Inclusive, ela está com reserva de patente. O nosso data center é a única literatura do mundo que transportou o embarcado. Nós transportamos lá o ser educacional e agora o Ministério Público lá de Fortaleza também. O data center, eu não gosto de chamar ele de container, porque o container... Não é. Nós fabricamos nas medidas de transporte. Ah, tá. Então, todas as... Ele é robusto. Você vê um data center, ele pesa 36, 40 toneladas. Um container vai pesar em torno de 2,5, 2,5 toneladas. Então, é totalmente diferente. Ele tem uma proteção corta-fogo para 1.200 graus. O container não tem essa proteção. Então, é outra estrutura. Embora a gente fale container, container, porque ele parece um container. Parece. Mas para dar as condições de transporte na rodoviária. Você tem uma ideia, nós embarcamos um data center para Roraima. Ficou 35 dias em viagem. Chegou lá, liga, funciona tudo. 10 dias de balsa. Você tem uma ideia. Então, em lugares, inclusive... Inóspitos, né? Quem vai imaginar que deixou um data center lá? Então, e esse simpósio, vocês poderiam fazer em qualquer lugar do Brasil, né? E Mopoca tem que ter, assim, essa... Enxergar essa importância desse evento aqui para a cidade, né? Então, inclusive até o público é muito importante para o simpósio, né? Porque ele presente que proporciona tudo isso. Mas as pessoas que aqui virão são pessoas de altíssimo nível. Excelentes formações, né? Você tem o presidente de Anatel, ele é doutor, ele é professor. Você pega o Spaca, ele é o presidente da BINC, também é doutor, é professor. Então, são pessoas muito capazes, por isso é simpósio. É empírico. Então, as informações que eles vão passar são informações empíricas. Isso vem trazer para a Mopoca. Eu acho que a Mopoca deveria ter um evento mais ou menos dentro desse nível, todo mês. Para fazer uma integração. Vamos planejar. Todo mês, eu acho que favorece a integração tecnológica e também as empresas, os empresários, a respirar diferente. Me desculpe, eu falo... Além da caixinha, né? Exatamente. Além da caixinha. Desculpa, eu te interrompi mais uma vez. O que você ia dizer? Que os empresários deviam participar mesmo, né? Tem que participar para você passar, respirar e você falar, eu estou no meio. Mopoca não está fora, eu estou no meio. Eu não preciso ir lá. Eu posso estar aqui. De lá pode vir aqui. Exatamente. A gente tem que colocar a cidade nesse eixo, né? E eu tenho visto muito isso. A gente... A Gemelo, nós fizemos um projeto de divulgação a ser conhecida no Brasil todo em dois anos. E daí nós promovemos o hipósemo no Brasil todo. Pegando um hotel, se transformando lá numa semana, trazendo gente do Brasil todo. E hoje ela é conhecida no Brasil todo. Então não tem como. Aquela história, né? Que você vê muito em marketing, né? Por que ela vende o ovo da galinha e não da pata? É porque divulgou. Porque divulgou. Ela canta, né? Ela grita, né? Tá bom. Então eu vou fazer uma... Eu vou lançar uma provocação. Vou fazer um desafio. Se não houver esses eventos, se não tiver eventos mensais, você está convidado para vir aqui todo mês falar um pouco sobre novas tecnologias, novos investimentos e parcerias para a Mocooco, para a região e para o Brasil, né? Fechado? Fechado, fechado. Obrigada, viu? Obrigado, eu. É um prazer estar aqui. Olha aí, Delena, que bacana. A TV Direta vai lá cobrir, né? Com certeza.